Eu vou cantar uma canção pra você Feita da tua imagem, chance da minha face Aceado, se você pudesse entender Eu vou cantar uma canção, uma canção pra você Mas aqui está amarela, sobre a cama Você sabe qual é, você sabe qual é Mas aqui está amarela, que a dor do teu abraço não se estima Através da janela, alguém sente louvor A dor, a dor da cobertão Aperta sobre a cama, no meu nível jornal Torre o corpo, torre o corpo E o igual, 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 igual Igual, igual, igual Aperta sobre a caneta amarela, igual A mão de espedaço de amor Aperta sobre a caneta amarela, igual, 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 igual Aperta sobre a caneta amarela, igual, 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 igual Aperta sobre a caneta amarela, igual, 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 ig Ifi�br Eu vou cantar uma canção Uma canção Uma canção Não pare, jogue nos pares Sem baralho, solta-me de pau Caralho, mas eu choro Essa porta de mim, eu não me abençoar Que beijo na mão Sou teu sim, não teu não Sou tua, com sua, sou essa que é só Vou perdi, não tenho não Sou tua, com sua, sou essa que é só Com sua, com sua, com sua, com sua Eu vou ficar com atenção pra você Verem cada tua imagem Se a gente dá, não faz-te A sear, se você Pudesse entender É aqui que eu vou cantar Amém 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 E aí E aí